O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital do Policial Militar conta com equipamentos de alta precisão e qualidade, prestando apoio diagnóstico através da realização de exames complementares em todas as especialidades médicas. Além disso, conta com uma estrutura completa de atendimento, funcionando dentro das mais rigorosas normas internacionais de qualidade. O Laboratório possui uma equipe técnica especializada e treinada continuamente, o que reflete um atendimento diferenciado a todos os policiais militares e seus familiares e está sempre à disposição das solicitações médicas, seja na emergência ou nas requisições eletivas. Seu horário de atendimento é das 7 às 18 horas. E o Coronel Eloy Bezerra de Castro Neto, diretor-presidente da Fundação Tiradentes e comandante de saúde da PM Goiana, informa a todos os beneficiários da instituição que o Hospital do Policial Militar está em reforma para melhor atender a todos. Durante o andamento da obra, o hospital continuará atendendo normalmente, das 7 às 19 horas, de segunda a segunda. É importante lembrar que os transtornos passam, mas os benefícios ficam. O valor investido na obra é de mais de meio milhão de reais. Com a estruturação da unidade, estão sendo reformados 15 consultórios médicos, o pronto atendimento, o laboratório de análises clínicas e os investimentos contemplam ainda a construção de mais quatro consultórios odontológicos, recepção mais ampla, banheiros com acessibilidade, secretaria, sala de arquivo, aquisição de seis novas ambulâncias e móveis novos. Uma informação importante é que para ter acesso ao laboratório de análises clínicas e ao pronto atendimento, os pacientes deverão entrar pela recepção central. Pioneirismo, qualidade, investimentos contínuos em tecnologia de última geração e treinamentos especializados são alguns dos diferenciais que fazem do nosso laboratório uma referência em excelência. Então, venha realizar seus exames no Laboratório de Análises Clínicas do HPM. Aqui, você é prioridade total. E nunca se esqueça, é a Fundação Tira Dentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.